Fala galera, meu nome é Bia Gonzaga e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês como que a gente faz a feijoada. A feijoada da minha mãe já é conhecida, quem come sempre quer repetir. A gente faz uma feijoada completa. Eu só como calabresa e a carne seca, mas é bom a gente colocar outras coisas que dão aquele sabor diferente, né? A gente tá aqui no tenda de São José dos Campos, então pra quem é de São José dos Campos, o tenda, ele sempre tem uma variedade muito grande pra você que vai fazer a feijoada. Não é aquele mercado que às vezes um dia tem, outro dia não tem, e os preços também estão mais em conta. Então eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai comprar, lembrando que é uma feijoada pra oito pessoas. Vou mostrar o preço, os valores e depois a gente fazendo em casa. Vamos lá comigo? Então galera, o preço da coca aqui tá muito bom, a coca de dois litros. A gente vai pegar porque não dá pra comer feijoada com outra coisa, a coca ajuda muito na gestão, né? Já que a feijoada é muito pesada. Tchau! 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 Bom, agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente achou do mercado. Um pedaço de bacon no valor de R$26,90 pro quilo, esse pedaço de quase 300 gramas deu R$6,80 e um r$4, uns quebrados. 4 rabos no valor de R$21,90, quatro zero deu R$21,11 e esse aqui é a carne seca, a gente pegou 3 pacotes delante, Tem pessoa que chama de shark também, traseiro, dianteiro, e aí foi 17,91 quilos e 5 linguiça calabresa sadia no valor de 27,90 quilos e 5 deu 35 reais. Aí agora a gente vai fazer o preparo dessa feijoada porque a gente vai fazer ela amanhã, porém a gente vai picar tudo isso hoje e deixar salgando de hoje pra amanhã. A gente vai comprar no varejão, vai pegar fresquinha a couve e o preparo do vinagrete também, a gente vai fazer tudo amanhã com tudo fresquinho. Ó pessoal, o rabo eu tô lavando ele, tá? Aí coloco pra salgar ele e depois do primeiro cozimento, agora eu não vou cortar, porque pra mim cortar agora ele é muito duro, fica difícil, é perigoso se machucar. Então eu vou pôr pra cozinhar e quando der uns 15, 20 minutos de cozido, aí eu corto porque ele já fica macio, tá bom? Isso galera, aí a gente tira, ele corta, aí você corta do tamanho que você quiser os pedaços e volta ele pra panela pra terminar o cozimento. Então aqui com a orelha, né pessoal, a gente vai cortar aqui em duas porque ela também é mais resistente pra fazer o corte, porém é mais fácil que o rabo. Então a gente vai terminar agora de cortar a orelha e o bacon e vamos colocar tudo lá naquela canela com água pra ficar salgando a noite toda. Bom galera, as carnes então ficaram salgando, né? A gente fez a troca da água algumas vezes, agora a gente já lavou o feijão. Aqui em casa a gente gosta de cozinhar o feijão junto com a carne, que além de dar mais gosto, o caldo também fica mais grosso. E aqui como eu falei pra vocês, a calabresa, o bacon, a gente vai pôr o corinho também. Já compramos a couve e agora eu vou mostrar pra vocês todo o processo. Então galera, como vocês viram, foram três panelas de pressão, a gente já cozinhou ele e juntou tudo nesse tacho aqui. Aqui a banha vegetal que a gente tá usando pra fritar o alho e foi colocada aqui a ginomoto e pimenta do reino. Aí fica a critério de cada um a quantidade, por isso que eu não filmei pra vocês. Vamos fritar aqui, jogar aqui e terminar de finalizar o tempero dessa feijoada. Ela já tá engrossando bem. Eu queria que vocês pudessem sentir o cheiro que tá isso aqui, gente. A gente já então colocou o alho, né? Com a banha vegetal. A gente vai deixar mais por um tempo aqui agora pra ela dar aquela apurada, né? A carne também pegar o tempero e aí depois eu venho mostrar pra vocês. Bom, o vinagrete acho que não tem segredo, né? Aqui tá o tomate, a cebola picada. A gente colocou um pouquinho de cheiro verde. A gente vai temperar com azeite, vinagre, sal e um pouquinho de pimenta do reino também. E aqui tá a couve, que a gente comprou também fresquinha. A gente vai cortar e a gente vai refogar ela na manteiga. Pro acompanhamento da feijoada. Então, galera, ficou pronto finalmente. Vou mostrar pra vocês, montar o meu pratinho que eu não vi a hora de comer essa feijoada. E espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal, deixem o like que eu tô trazendo conteúdo todos os dias, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aqui tá o prato montado depois de tudo pronto. Espero que vocês gostem. E beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!